Fala, galera! Fazendo churrasco sem agissal, você tá me vendo errado, hein, Betão? Tem que usar agissal pra realçar o sabor do seu churrasco. Aquele churrasco profissional na tua casa. Cupom Charla 20, 20% de bônus em qualquer produto agissal. É vral! Mas, pô, o que me chama a atenção no Cruzeiro 2003, o Alex e o Vanderlei estavam bem, né? O Vanderlei do Mamorola. Mas o Alex só foi pro Cruzeiro, voltou pro Cruzeiro por causa do Vanderlei, né? Só, né? Ninguém queria o Alex, irmão. Torcida não queria, diretoria não queria. Por quê, mano? Que era a época do Alex Sotan? Não, porque ele teve uma passagem antes e foi mal, né? Junto com todo o time. E o Alex tinha contrato de dois anos. É, não sabia disso. É. E aí foi mal. A galera pegava no pé dele o bagulho de... Ah, não dormia no jogo. E o treinador era o Marco Aurélio. É absurdo, né? A maior escrata que eu vi jogasse. E o treinador era o Marco Aurélio. Sim. Na primeira passagem do Alex era o Marco Aurélio. Tem isso do treinador também, né? Às vezes o treinador não ajuda o jogador. A gente viu aí o Gabigol, né? O que aconteceu. E aí o Alex, pô, recinde o contrato, né? O Marco Aurélio não queria mais ele. E aí ele não quis voltar pro Cruzeiro. Foi o Marco Aurélio que mandou o Marco 4? Foi, foi, foi o 5, o 5. É, ele não tem esse dedo aqui, não. Marco Aurélio. Sério? Tô te falando, pô. Como é que é? Essa eu não sei. Sério, pô, Marco Aurélio. Marco 5. E aí na preleção, na preleção ele fala pro Cris. Cris, ó, escantei, tu vai pegar o 5. Beleza, Cris? Beleza. Porra. Jogo no Maraca, porra. Como é que tu vai ouvir, né? Vou lembrar de preleção, pô. Tô marcando qualquer um ali. Só que lá, né? Cris, Marco. Porra, aqui tem quantos dedos? 4. O 5 foi lá e gol. Ó, Brasso, bateu. O 5 foi lá e gol. Ó, 4. Tô marcando o 4, pô. O 5 foi lá e gol. Cris, era pra você, Marco Aurélio. Brasso, pô. 4, pô. 4, cara. Pô, vai, meu irmão. Pô, tem um treinador que agora, antigamente era aquela pranchetinha, né? Sim, o imazinho. É, o imazinho. Aí o cara foi botando o imazinho, foi botando o imazinho, tava faltando um, cara. Aí ele puxa pra cá, puxa pra lá e desce. Aí, cara, que merda, quem tá aqui, né? Aí ele, alguém gritou, tá faltando um. Aí ele, o melhor tava na mão dele, né? Era o número 7. Aí ele pegou assim e falou, quem é o 7? Eu, ele, tá com medo? Não quer jogar não? Tá cagado? Porra, peraí. Aí foi gênero, isso aí. Tá escondendo? Aí botou. Eu te ria muito, cara. Pô, isso não é possível isso, cara. É, caralho. Pô, tem cada treinador emenda, irmão. Não dá pra falar o nome, assim, nas histórias dos caras. Pô, infelizmente, mano. Você não sai preso. Pô, tá maluco. Treinador é muita resenha, cara. É, cara. É do Evaristo, cara. Tem uma do Evaristo. Eu não joguei no Flamengo. O Trabalhou com o Ferreirão? Não. Já ouviu falar da história do Ferreirão? Ferreirão? É, cara. Treinador? Treinador. Um cara do interior aí. Pô, esse daí é fenômeno, né? Pô, mano, Evaristo. Bruno Quadros. Bruno Quadros. Filho do saudoso Raul Quadros, Flamengo. E Bruno Quadros tinha um cabelo grandão de surfista e barbudão no Flamengo, né? E Evaristo no Flamengo. A gente era um monte de surfista, isso. É. É. Bruno Quadros. E aí, Evaristo. Ô, garoto, vem aqui. Oi, Bruno. Ó, cabeludo, barbudo. Ó, por que isso? Não, professor. Vou deixar assim, crescer. Não vou fazer barba. Meu estilo. Meu estilo é assim. Não, tem... Vai cortar. Não, professor, vou ficar assim. Por que que tu não vai cortar nem... E fazer a barba? Professor, só vou cortar a cabelo e fazer a barba quando eu virar titular. Aí ele... Hum, vai virar Jesus Cristo, hein? Vai virar Jesus Cristo, tá? Tem cada treinador. Vai ficar mó cabelão. Barba pra cara. Ficar barbudo, que cabeludo, porque não vai jogar nunca. O que que aconteceu no quadro e saiu do Flamengo. Vai mandar essa pro Evaristo, pô. Pô, vai virar Jesus Cristo. Vai virar Jesus Cristo, hein, garoto. Vai jogar nunca. Não vai jogar nunca. Os caras contam que o Evaristo, um tempo atrás... Não agora, mas pouco tempo. O pessoal lá no curso da CBF levaram o Evaristo, assim, como homenagem pra galera também que tá fazendo o curso, né? Pô, Evaristo aqui e tal. Aí o Evaristo chegou... Isso é alguém que fala um jogo que contou. Pô, é, mano. Aí o Evaristo chegou, viu o pessoal aí com gente que ele trabalhou, não? Quem era o técnico? O técnico falou assim. Eu lembro quando o tempo. O cara tinha sido goleiro dele. Aí ele... E ele afurando. Tá fazendo curso, é... Aí... Porra, não bastou me foder quando eu era goleiro, agora vai foder o... Vai foder teu time, hein? Se virar técnico, vai foder teu time, hein? Quando jogou comigo, não jogava nada. Aí vagabundo do curso. Mano, o Evaristo tem que construir estátua pra ele. Isso aí tem muita resenha, né? Você falou de quem, de um técnico interior do Rio que você falou? Cardozão. É, Ferreirão. Ferreirão? Ferreirão, cara. Mas é o quê? Ele é técnico aqui do... Ele era um cara que pegava os times pro acesso, né? Em São Paulo. Ah, né? É. Aí ele era muito amigo do Dorival, cara. Dorival conta muita história boa dele. É o Viário. É, é. Araraquara, né? Dorival conta muita história boa dele, cara. Ele, na época do Ganso lá, que ele ligava... Ele ficava... Ah, eu não sei não, hein? Esse Ganso aí, eu não sei não, hein? Aí tem o Dom Alê aqui. O Alê Volante. Os caras contrataram o Alê aí. Coletivo rolando. O Alê errou. Aí coletivo de novo, errou de novo. Ah, esse não é o Alê do São Paulo, não, pô. Você é ruim, pô. É o Alê Legão, né? É o Alê Legão, né? É o Alê Legão. É o Alê Legão, né? É o Alê Legão. É o Alê Legão. Ah, esse aí não é o São Paulo, não, pô. É o Alê, Alê, pô. É o Alê, pô. É o Alê, pô. Pô, tem cada... O Pará que é bom, cara. O Pará, o Pará lateral direito. Parazinho. Pô, tem que trazer ele aí qualquer dia de te contar as histórias de tudo. Pô, mano, o Pará, o Pará tem que trazer. É a lenda. Deve ser muita resenha, o Pará. É a lenda, cara. Multicampeão o Pará, jogou, porra, mano. Campeão da Libertadores, duas vezes, né? É. Santos. E Grêmio, se não me engano. Jogou no Grêmio. O Parazinho foi nosso lateral, cara. Pô, e no Santos? Pô, e, pô. É. O Pará jogou com ele, o Pará. Com o Ferreirão, é. Ferreirão, eu não sabia dessa lenda, não, mano. O Pará conta que ele... O Pará era novinho e... Aí ele chamou... O Pará ia estrear, né? Aí ele chamou o Pará no quarto e falou... E aí, como é que você tá? O Pará... Tô bem, pô. Pode botar, pô. Ele tá bem mesmo? Tô bem, professor. Pode botar. Ele... Ah... Você tá muito confiante. Não vou te botar, não. Vai fazer nada. Não, eu tô um pouco nervoso. Vai fazer merda. Vai fazer merda. Você tá muito confiante. Tem um no Rio aí, cara. Esqueci o nome. Tem uma lenda no Rio aí também. Que é contador de história também, pô. Tava o campeonato carioca rolando. Quem me contou foi o Joilson. O Joilson jogou com esse cara. Esqueci o nome agora do treinador. Pô, jogando... Friburguense e americano. Pô, jogo bom, hein? Jogo bom, jogo bom. Friburguense e americano. E no Maraca, Flapu. Ó, os caras tão lá, pô. Vão aqui agradecer a Deus. Ô, peraí. Pô, meu irmão. Friburguense e americano. Tu acha que Deus vai olhar aqui? Tá tendo um fla-flu lá, hein, mano? Pô, meu irmão. Tá de brincadeira. Vamos pro jogo, vamos pro jogo, irmão. Pô, meu irmão. Quer puxar pra eleição. Tá pular no Maraca. Deus vai olhar aqui, compa. Vambora. Vambora, pô. Deus vai tá lá. O goleiro... O goleiro do Friburguense vai pegar no pênalti. Não, não. Vamos pro jogo. Nem hora. Quer puxar pra eleição de Deus, irmão. Não, não. Vamos lá. Deus tá no fla-flu, pô. Pula. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí. Dê essa moral pro Charla aí. Vrau.